Oeiras. 46 quilómetros quadrados de ideias e emoções com que damos forma ao futuro. Oeiras 27. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença, obrigado por esta espera, deste pequeno atraso está tudo resolvido. Estamos aqui para debater futebol e neurociência. Tenho o privilégio de estar aqui com três pessoas que muito admiro. Já conhecia bem uma, o João Brito, que tenho o prazer de trabalhar com ele na Federação Portuguesa de Futebol. Tenho também ao meu lado o Duarte Araújo e o Joe Payton. Vamos já mais apresentá-los um pouco melhor. Vamos então durante três quartos de hora, mais ou menos. Primeiro nós, eventualmente, se alguém no final da assistência quiser fazer alguma pergunta, poderá indicar-me no final, falar de neurociência, que investiga o sistema nervoso central em relação a diversos aspectos comportamentais e fisiológicos dos seres humanos. Eles vão explicar-nos que tipo de abordagens nas respectivas investigações e vidas profissionais têm em relação a isso. E vou começar, de facto, por apresentar o Duarte Araújo, o professor associado na Faculdade de Multicidade Humana da Universidade de Lisboa, onde dirige o Laboratório de Perícia no Desporto. É coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudo de Performance Humana, Unidade de Investigação e Desenvolvimento, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O João Brito é fisiologista do Esforço, trabalha na Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, muito ligado também à Portugal Football School, Unidade de Investigação e Desenvolvimento da Federação Portuguesa de Futebol. Trabalhou no Qatar, no ASPATAR, Qatar Orthopedic and Sports Medicine Hospital. É doutorado em Ciências do Desporto na cidade do Porto desde 2012. E à minha direita tenho o Joe Patton. Ele é neurocientista computacional, diretor do Programa de Neurociência Champalimau, na Fundação Champalimau em Lisboa, e co-diretor do Curso de Formação Avançada em Neurociência Computacional da FNS Casual. Originalmente formado como biólogo, fez o seu doutoramento em Neurobiologia e Comportamento da Universidade de Colúmbia, o laboratório de investigação onde trabalha, foca-se na compreensão dos algoritmos e mecanismos de circuitos neurais subjacentes ao comportamento inteligente e adaptativo. E lançando para início de conversa aos três, uma pergunta que é a mais aberta possível. Em que medida a neurociência pode ajudar o futebol? Comece por si, Joe. Na verdade eu ia dar essa pergunta para o João, para as pessoas que trabalham com o próprio futebol, porque eu não trabalho com o futebol, mas eu acho que tem um entendimento de como que o cérebro está construído para controlar o corpo do perspectivo mais básico, que pode ser interessante as pessoas que trabalham num campo mais aplicado, como comportamento no contexto do desporto, que pode gerir algum tipo de pensamento mais elaborado, que pode, no fim, ajudar a melhorar o comportamento no campo. Como neurocientista, nos últimos anos, digamos assim, fala-nos um pouco do trabalho, da investigação que tem vindo a fazer nessa área. Então, do meu laboratório ou em geral? Como quiser. Do meu laboratório, então, nós estamos a tentar entender como que vários sistemas do cérebro contribuem ao controle de vários comportamentos. e tem vários sistemas dentro do cérebro. Tem, por exemplo, mecanismos na medula ou no hindbrain, que são mais autónomos. Mecanismos que geram padrões de andar, correr, que são mais autónomos. Também tem sistemas mais altos, que são mais flexíveis, que interagem com esses mecanismos mais autónomos. Selecionar, modificar, para conseguir um comportamento mais adaptativo. Então, meu laboratório está interessado num desses sistemas, que é o basal ganglia, que está afetado, por exemplo, em várias doenças de movimento, tipo Parkinson's, Huntington's, OCD. E tentar entender qual é o algoritmo e quais são os mecanismos que o basal ganglia usa para ajudar com o controle do movimento. Duarte, e a nível da psicologia, a neurociência pode ser também um fator auxiliar na psicologia aplicada ao futebol? Bom, vou começar por manifestar o meu grande agrado de estar convosco aqui nesta mesa, a convite da Federação Portuguesa de Futebol, e, portanto, por isso, empinhar-me ainda mais neste nosso debate. Com certeza que sim, que, portanto, todo o nosso corpo importa à psicologia e importa ao desporto. Eu gostava de realçar que o estudo da neurociência tenha trazido uma série de aspectos relevantes para o desporto, como, por exemplo, cada vez mais ter noção de que os processos mentais, os processos cognitivos, a regulação psicológica são fundamentais para o treino e para a competição. O perceber-se que o desenvolvimento de talentos não é uma questão meramente muscular ou antropométrica, tem a ver também com o ritmo de aprendizagem, por exemplo, dos talentos. E um aspecto muito importante no desportal da competição, o lidar com as concussões e outros aspectos de traumatismo craniano, permitindo recuperações e permitindo que a pessoa volte a funcionar normalmente. Portanto, o futebol é um desses desportos, onde existem muitas concussões, e a investigação da neurociência tem ajudado muito nesta recuperação. Por um lado, nestes aspectos, a neurociência tem sido também um grande auxiliar da psicologia, porque ao estudar-se estes aspectos mais fundamentais, permite dizer que depois, a nível do comportamento, que há aspectos de regulação e de treino, podem ser implementados com base do conhecimento científico que a neurociência vai desenvolvendo. E já agora, complementar também o outro lado da história, que é o próprio exercício, o impacto que tem no próprio desenvolvimento do sistema nervoso central. E, portanto, sabe-se que só o simples facto de ser ativo, e o futebol em particular é uma forma excelente de ser ativo em qualquer nível, não só na alta competição, permite não só que haja melhor aporte de nutrientes ao cérebro, melhor chegada de oxigênio, aquilo que se chama angiogénese, a alimentação do sistema nervoso central, permite que haja mais conexões nervosas, essas ligações chamam-se sinapses, portanto, aquilo que se chama sinapses, e o próprio crescimento de neurónios, novos neurónios, aquilo que se chama neurogénese, baseado muito no fator neurotrófico, que é um dos aspectos específicos deste crescimento. Isto quer dizer, então, que a própria futebol em si também enriquece em muito o nosso sistema nervoso central, permitindo-nos resistir, por exemplo, às doenças degenerativas e mantermos-nos ativos e funcionais durante mais tempo. Portanto, esta ligação entre desporto, futebol em particular, e neurociência, eu penso que é um caminho muito importante a ser explorado e a ser desenvolvido para uma melhor prática, não só para uma melhor compreensão de neurociência, com certeza, mas para toda uma melhor prática. Estávamos ao pouco a falar da diferença entre o pensamento e o cérebro. Como é que lá dentro no campo se consegue ver isso num jogador? Muito bem, já agora eu só situo a discussão para se perceber. Estávamos a falar que, por vezes, há comportamentos que são quase instintivos e que, por vezes, os treinadores dizem, bom, não penses, porque se pensares vai estragar esse comportamento instintivo. E o que estávamos a conversar era que o nosso comportamento, qualquer que ele seja, implica sempre cérebro, implica sempre sistema nervoso central. Nós andarmos, corrermos, temos que nos adequar às circunstâncias que estão à nossa volta. E, portanto, este funcionamento neurofisiológico está sempre presente. Portanto, a nossa ação é ela própria também de grande solicitação a nível de neuronal. Esse é um aspecto. O outro é o modo como nós pensamos, e aí já é um nível psicológico, influencia o modo como atuamos. Por exemplo, se eu vou andar a achar que não vou conseguir chegar àquela cadeira, isso pode alterar totalmente os meus padrões de coordenação. Portanto, é o meu pensamento consciente que está a alterar os meus padrões neurnais e os meus padrões motores. E, portanto, era esta a distinção que estávamos aqui a falar há pouco, que se, de facto, é importante que se eduque o pensamento, é um aspecto que se usa na psicologia e no treino, isso não inviabiliza que se estude como é que o sistema nervoso central influencia a nossa proficiência, qualquer que ela seja, e participa sempre. Não temos forma de agir, de fazer o que quer que seja no mundo, sem sistema nervoso central. João, a neurociência já chegou ao treino ou ainda falta muito? Eu acho que o treino tem muito a ganhar em compreender melhor os mecanismos básicos da neurociência. Eu sou fisiologista do exercício, então costumo dizer que trabalho com os atletas daqui para baixo. Mas a nossa área de intervenção, atualmente com os atletas de elite, foca-se muito na compreensão da fadiga e nos mecanismos que podem ser utilizados para combater essa fadiga e para acelerar também os processos de recuperação. Aquilo que sabemos, atualmente, é que, por exemplo, durante um jogo de futebol, as exigências físicas e fisiológicas do jogo, que também acontecem no treino, são suficientemente elevadas para os jogadores diminuírem a sua capacidade de trabalho e a sua capacidade de desempenho à medida que o tempo passa e à medida que os esforços são feitos. Atendendo que os fatores do rendimento do jogo são essencialmente quatro, em que o físico é apenas um deles, mas o jogo é essencialmente cariz tático, estratégico, psicológico e técnico, também acho que o treino, os treinadores e os jogadores têm muito a ganhar se compreenderem bem os mecanismos básicos que as neurociências nos trazem, quer do lado da aprendizagem, quer do lado também de compreender porque é que nós estamos a ter determinado tipo de comportamentos, principalmente quando estamos cansados. Porque a tomada de decisão e os comportamentos que temos é fortemente influenciada por essa fadiga. Já vou fazer uma pergunta ao Joe, mas primeiro a ti, que trabalhas diretamente com as equipas, principalmente das seleções, em diversos âmbitos. O pensamento interfere no movimento? Quem pensa melhor, move-se melhor? Eu não tenho resposta para isso, Germano. Não tenho mesmo resposta para isso. A minha experiência, que é da fisiologia aplicada, portanto não é da fisiologia básica, diz-nos que há atletas que conseguem, por exemplo, ter um conhecimento declarativo muito forte sobre aquilo que estão a fazer. Mas isso não quer dizer que pensem mais ou pensem menos, possivelmente, do que outros em relação às ações que têm. Simplesmente conseguem é traduzi-las em declaração e se calhar o Eduardo consegue explicar isso melhor do que eu. A mesma pergunta ao Joe, mas mais especificada, sendo o futebol um desporto coletivo, conseguimos identificar pensamentos coletivos em equipas, como há bocado estamos a falar, que jogam juntas há muito tempo e, portanto, aí o processo está mais rápido? Sim, então, na integração dos algoritmos do controle com a neurociência, a gente pensa muito sobre um espectro de tipos de controle. Tem alguns que são mais automáticas, habituais, e tem outros que são mais complexos, que exigem um nível de pensamento, de planeamento, de simulação de futuro. E é um espectro. Tem vários algoritmos que ficam no meio dos mais complexos e os mais simples. Eu imagino, e isso é especulação, porque eu não trabalho na própria área do futebol, mas que uma equipa que joga muito tempo juntos tem uma série de hábitos coletivos que deixa a equipa funcionar de uma maneira que é mais intuitiva, mais automática. Isto talvez é bom, porque é mais eficiente, é mais rápido, mas, do outro lado, como é hábito, não é tão flexível. Então, a outra equipa consegue, por exemplo, prever o que a equipa vai fazer, porque é um padrão. já é, tipo, solidificada. Então, leva uma eficiência, imagino, mas, no outro lado, leva o risco de ser previsível. Então, a outra equipa, talvez, pode tomar vantagem desse potencial para lutar contra a equipa. Então, eu imagino que tem que ter um equilíbrio entre um tipo de controle e um tipo de pensamento que é mais flexível, mais custa mais, em termos de tempo e poderes computacionais do cérebro, e um tipo de controle que é mais rápido, habitual, fluido. Então, imagino que sim, mas eu estou curioso sobre... Duarte, sendo esta abordagem muito interessante, e percebemos que tem a ver um pouco com o processo até de construções coletivas, sabemos que o futebol há uma grande variação dentro até do próprio jogo e, semana a semana, as próprias equipas mudam. E, portanto, a importância também de responder às variações, não é? Claro. Eu gostava de dizer que a resposta do Joe é muito importante de ser pensada, porque é mesmo baseada na ciência, não é uma resposta que eles têm, inventar, e isso é muito importante, porque se inventa-se muito, por vezes, quando se encontram explicações para o futebol. E isso ajuda-nos a pensar melhor como é que as coisas acontecem. Portanto, tendo dito isto, a minha interpretação é diferente, mas gostava de dizer que aprecio muito quando as interpretações são baseadas em ciência sonante, como foi agora descrito. Portanto, aquilo que nós temos constatado mais ao nível psicológico é que a questão de fundo é, sobretudo, como é que o pensamento interfere ou não naquilo que se está a fazer. E vou dar um exemplo muito simples. Nós tivemos aqui uma sessão na terça-feira com a Patrícia Mamona nos Jogos Olímpicos, não tem a ver com futebol, mas tem a ver com alta competição, e o processo de pensamento dela foi cada vez mais orientado só para aquilo que é essencial, mais rápido, na velocidade, por exemplo, força na chamada. São coisas muito simples, muito localizadas, e tudo o que é pensamento, para além disso, é de algum modo treinado para não acontecer, para não perturbar aquilo que é os aspectos fundamentais do que se está a fazer. Portanto, a meu ver, esta questão do pensamento é como é que ele está treinado para ser útil ao que se está a fazer, para acrescentar adaptabilidade, como o Joe dizia, acrescentar acomodação de alguns aspectos que podem ser modificados em algum instante, e não necessariamente pensar mais, ser melhor, ou pensar muito, ser melhor. Tem a ver com que pensamento e em que circunstâncias. Tem mais a ver com estes aspectos. E já agora, eu gostava de comentar a questão do pensamento coletivo que o Jormando referiu, que acho que é uma questão fascinante. Pensar em pensamento coletivo, a meu ver, é um termo que por si só nos gera muitas questões. Pensar coletivamente quer dizer que o pensamento está para além do indivíduo, está fora do indivíduo, é pensar fora do indivíduo. E eu acho essa ideia muito interessante. Eu tenho uma orientação muito para uma coisa que se chama psicologia ecológica, que é muito como é que a nossa ecologia também ajuda-nos a agir do modo como agimos. E temos olhado para as equipas desse modo. Então, o que nós olhamos é mais do que como é que cada um memoriza, que também é importante, o que é que os outros atletas fazem, os outros jogadores fazem, é como é que eles se estão a regular uns aos outros, por aquilo que vão fazendo. Portanto, mais do que apenas o aderir a um plano de ações previamente fixo, que é muito trabalhado no treino, o aspecto das variações que o Jormando dizia tem a ver com a regulação que é feita local. Portanto, como é que eu estou a ajustar-me ao comportamento do meu colega. Então, encontramos um conjunto de propriedades que são autorreguladas no local, como, por exemplo, criar-se um movimento de coesão, nós chamamos de uma sinergia, e como é que essa sinergia vai acontecendo com a acomodação do movimento de uns jogadores aos outros, ao longo do tempo. Este comportamento coeso é mantido devido a esses ajustamentos locais que todos vão fazendo. O comportamento coletivo é estável, o comportamento local é instável e variável. E isso permite resistir às perturbações que a equipe adversária vai trazendo. Portanto, a meu ver, isto é uma expressão incomum do pensamento coletivo. É um pensamento que surge de todos, que está em todos, mas não está localizado em nenhum em particular. Recuperando o que estava a dizer há pouco da Patrícia Mamona, o objetivo de se manter no pensamento que lhe desse o triunfo e não se desfocar no que atrapalhasse disso, isso tem a ver muito com o que os treinadores falam da questão do foco, e como é que se consegue transmitir para a equipa esse foco que tem a ver com o pensamento que interessa e não o que não interessa? É uma questão fascinante que eu acho que é pouco treinada e é muito importante porque depois é uma das justificações apresentadas. A meu ver, tem a ver com este processo de treino, com este processo de como é que eu estou focado na minha missão para o jogo e, de algum modo, como é que eu, o jogador, me educo a não prestar atenção a outros aspectos que são colaterais. Curiosamente, no treino, por vezes, são instigados que o atleta se desfoque do jogo para focar noutras coisas. Por exemplo, quando se diz que tens de ganhar, quer dizer que eu não estou focado no que estou a fazer, estou a focar numa consequência do que eu quero que aconteça. O ganhar não depende de mim. Agora, eu cumprir a minha missão relativamente ao meu colega já depende de mim. Quando o modo como se cria pressão leva o atleta a desfocar-se, no ganhar, no prémio de jogo, no ser apurado para o próximo jogo, estamos a desfocar o atleta daquilo que ele tem que resolver. Portanto, a meu ver, o processo de treino deve ajudar o atleta a focar naquilo que é o seu campo de ação e não em aspectos exteriores, que são os mais comuns. O treino incentiva muito o atleta a se desfocar. Curiosamente. João, o cérebro tem algoritmos, trabalha sobre isso. E queria que desenvolvesse um pouco a questão do reinforcement learning, aprendizagem de controlo. O que é que isso poderá ter a ver também com o trabalho dentro do campo? Então, algum atleta que já treinou muitos anos passou por um processo de aprendizagem. e temos agora vários algoritmos para treinar um agente artificial como comportar em um ambiente complexo e dinâmico. E tem muita evidência hoje em dia que esses algoritmos, que na verdade foram desenvolvidos no campo de inteligência artificial, cibernetics, estão implementados em circuitos específicos no cérebro. Então, eu imagino que o que acontece, tem um processo muito local de recompensa durante o treino em termos de qual é a ação que eu devo escolher em uma situação tal. E como que é para dar as variáveis de controle contínuo para conseguir executar a ação que quer fazer. e isto é no nível do indivíduo. Mas como o Duarte estava a falar também, tem uma área chamada o multi-agent reinforcement learning, que é sobre quais são as políticas, é chamada uma política que é um programa de comportamento que é feito de uma mapa entre qual é a situação em que eu estou e as ações que eu devo tomar para maximizar o objetivo, que é algum tipo de recompensa. Em futebol, pode ser conseguir passar uma bola para um membro da equipa, pode ser chutar a baliza e marcar um golo. Então, em multi-agent reinforcement learning, esse programa de controle não só depende da situação no campo, mas depende da política, dos programas de controle que todos os outros jogadores têm dentro do cérebro deles. Então, tem neurocientistas que trabalham na área de social neuroscience e tem também investigadores na área de inteligência artificial que estuda problemas de multi-agent control. Por exemplo, talvez algumas pessoas conhecem essas competições do robo-futebol. Isto é um exemplo de multi-agent reinforcement learning. Então, eles estão a tentar simular os processos que são eficazes nesse problema de conseguir criar um programa de controle que está feito de vários agentes juntos e em competição com um grupo de outros agentes. Então, eu acho que tem muita possibilidade de ligação entre esses campos e futebol. João. Eu, na verdade, estou aqui mais para aprender do que para falar. Eu gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre um assunto que é que cada vez mais jogos de futebol são decididos nas grandes competições internacionais em penaltis. E o penalti é, possivelmente, a ação mais fechada que nós temos no jogo. No entanto, temos duas pessoas a atuar ou dois atletas a atuar que têm uma perspectiva, se calhar, do ponto de vista comportamental diferente. O jogador que vai marcar vai atuar sobre a bola e vai marcar o penalti. O guarda-redes tem que tentar defender a bola. Portanto, ele vai ter que atuar em função do comportamento de outro. Isto do ponto de vista neurológico, se é que se pode dizer, ou dos processos mentais, é diferente? E o que é que as neurociências nos podem ajudar a ganhar mais jogos em penaltis? Então, acho que tem um assunto, que é... Porquê é que um jogador falha no penalti? Qual é a situação que representa o maior número de falhas? É uma interação entre o Beliza e quem está a chutar o penalti? Eu acho que é um dos métodos de falhar. É porque o próprio jogador que está a chutar o penalti está a pensar sobre o que pode acontecer errado, como consegue falhar. Se começa a pensar sobre isso, depois o seu sistema motórico segue esse caminho, porque está a fazer uma simulação interna através do medo e depois não consegue prevenir este pensamento a influenciar o sistema motórico. Mas isto, eu acho que não necessariamente tem a ver com o oponente. pode ser, porque o goleiro começa a fazer alguns truques para maximizar a probabilidade que o jogador vai pensar sobre a falha, mas... mas também eu acho que tem uma interação interessante entre os dois oponentes. Por exemplo, imagino que um guarda-head pensa, olha para um jogador e pensa ok, aonde este jogador tem tendência de chutar a bola? E começa a pensar ok, como é que eu... talvez eu vou... eu vou me posicionar para este lugar aparecer mais valioso. E para influenciar, tentar influenciar a probabilidade que o jogador vai chutar lá. E... o próprio jogador vai pensar ah, este lugar... consciente ou não, este lugar, eu gosto deste lugar. Porque dá para ver nos padrões. Se um jogador sempre chuta num lugar é porque tem um processo dentro do cérebro que valoriza esta localização na baliza mais do que outros. Então, talvez ele comece a pensar ok, mesmo eu vou chutar lá. mas a guarda-head já está a pensar sobre isso. E vai diretamente para lá e consegui maximizar a possibilidade de defender o penalti. Não sei, isto é um exemplo de uma interação que eu consigo imaginar acontecer. E isto é muito complexo, né? Envolve uma teoria de mente do outro. está pensando sobre o que é que a outra pessoa normalmente pensa e o que é que ele vai reagir às mudanças do meu comportamento. Duarte, os penaltis. Muito interessante o que o Joe acabou de dizer. Nós temos feito algo... fizemos, não temos feito recentemente, mas fizemos durante uns anos de investigação nessa área. Curiosamente, na altura, até instigado pelo Zach Minant, porque ele deu-nos umas ideias giras num simpódio que nós tivemos. E encontramos uma coisa deste género. E depois vou explicar alguns detalhes, mas o que notámos foi quanto mais o rematador está sensível a esse Mind Games, mais é provável que ele falhe. Quanto mais o guarda-redes perturbar o rematador, mais vantagem o guarda-redes tem. E nós, em grosso modo, como é que chegámos a esta conclusão? Primeiro, grande parte da investigação era feita com vídeos. Portanto, o guarda-redes estava, por exemplo, com um joystick, ou até podia estar de pé, e reagia a um vídeo. E notávamos que grande parte do que ele fazia era olhar para um conjunto de aspectos posturais e, mesmo assim, mesmo só olhando para esses aspectos posturais, os bons guarda-redes a defender penaltis defendiam acima da probabilidade da caso, comparativamente com os que não eram tão bons. Foi uma conclusão muito interessante. Nós começámos a educar guarda-redes a seguir desse padrão, mas vimos que isso resultava muito menos do que nos estudos. Então, notámos outra coisa. Quando pusemos Google, óculos que medem a direção do olhar, o que notámos foi que os guarda-redes, aqueles que defendiam mais penaltis, eram os que apenas começavam a agir a partir do momento em que a bola, que é um tempo muito ínfimo, a partir do momento em que a bola era contactada. Portanto, grande parte das informações do rematador não eram relevantes, eram grande parte das informações da bola. E, portanto, aqueles que aguentavam mais tempo e só se lançavam nessa altura, tinham mais êxito. Mesmo sabendo que havia casos que eram impossíveis de defender, mas os que fossem na zona deles, eles tinham maior probabilidade de defender. O guarda-redes, o rematador era ao contrário. Quanto mais o rematador tentava ser sensível ao que o guarda-redes estava a fazer, decresciam muitas probabilidades de marcar. Quando eles praticamente não olhavam para o... E então educávamos os rematadores nesse sentido. Praticamente não olhar para o guarda-redes, pôr a bola no local, pensar para onde é que iam rematar, era o único pensamento autorizado, pensar para onde é que se vai rematar, não em consequências, mas pensar para onde é que vai rematar e fazer esse remate, as probabilidades aumentaram acima dos 90%, normalmente os 75% de possibilidades de marcar, eles aumentavam para os 90%. Portanto, o ignorar toda essa relação era vantajoso para o rematador, era desvantajoso para o rematador e muito vantajoso para o guarda-redes. Nós temos o exemplo do Ricardo, eu lembro-me desse exemplo porque foi icónico na altura, que em 2004, quando foi cá o Europeu, fez questão de tirar as luzes e tirar para o lado. Portanto, essa perturbação que ele provocou no Beckham, acho que foi o Beckham na altura, foi brilhante, foi brilhante. Ele destruiu o Beckham daquilo que era fundamental. Naquele momento já havia muito o lado emocional também, eram os últimos penaltis, depois o jogo ficou 2-2. Exatamente, exatamente. Portanto, este jogo. Curiosamente, deixa-me só adicionar, há estudos que mostram que, apesar de nos penaltis, isto poder ser o caso, não pensarmos demasiado, quem vai marcar não pensar demasiado nas extrações, também se mostra que aqueles jogadores que se o árbitro apitar e eles desatam a correr para a bola imediatamente, têm tendência a falhar também. Parece que há uma necessidade de estarem concentrados, de estarem calmos e não é o árbitro apita, desata a marcar penalti, que isso possivelmente é sinal também de nervosismo e vai influenciar o comportamento que eles falham mais bem. Esse é um aspecto interessante, já agora, se me permitem acrescentar outros, que também achei muito interessante e que normalmente não é muito trabalhado. sobretudo quando se chega ao desempate por grandes penalidades, que é o demonstrar frustração porque se falhou, tem um impacto muito grande no que vai marcar a seguir. Portanto, se se evitar isso, se se mostrar mesmo assim há esperança, o impacto de marcar é muito maior. Portanto, tem que treinar os atletas mesmo que falhem, mostrar entusiasmo. E depois ao Jorge Brás, que diz, já ganhámos antes de começar os penaltis. João, uma pergunta, admito que a resposta seja difícil de quantificar, mas faço-te a na mesma. Em função da tua experiência no terreno, que espaço há numa estrutura técnica de olhar para uma questão como esta ou ela é intrínseca, ou seja, trabalha-se como outras? As equipas são cada vez mais multicomponentes. As equipas técnicas dos grandes clubes e das grandes seleções atualmente são bastante alargadas e parece-me que, principalmente em Portugal, onde o nível dos treinadores é elevado e o nível educacional deles é elevado, há cada vez mais espaço para este tipo de intervenções ou que este conhecimento possa entrar nas decisões tomadas, nomeadamente àquilo que se põe no treino. Portanto, quanto mais os treinadores que são conhecidos conteúdos de treino conhecerem os mecanismos que regulam a aprendizagem, por exemplo, melhor será o processo de treino também. Portanto, acredito que há espaço para tal. E os jogadores em concreto, eles diferem na forma como se estão atentos àquilo que recebem destas áreas? Eu talvez não seja a melhor pessoa para responder isso porque eu trabalho só com atletas de elite muito elevada e eles são atletas de elite muito elevada não apenas pelos seus talentos físicos, mas por outro tipo de coisas também. Aquilo que eu sinto é que quanto mais elevado o nível dos atletas mais fácil é eles estarem abertos a este tipo de abordagem e de conhecimentos. Portanto, parece-me que o caminho está aberto para tal. Joe, há bocado estávamos a falar de inteligência artificial, o tema anterior tem muito a ver com isso, questão dos algoritmos e do reinforcement learning. É um tema cada vez mais dominante e olhando para várias áreas, se calhar o tema dos próximos anos, também no futebol, acredita? Não sei. Eu estou a me familiarizar com este campo, mas eu vejo uma grande possibilidade de integrar mais essas ideias que vêm da área da inteligência artificial ao comportamento do grupo no campo. Eu acho um tema muito interessante que pode levar vários benefícios, porque é uma maneira de pensar sobre o processo que fica dentro da cabeça de cada indivíduo. E o melhor que entende este processo da maneira mais compacta que consegue descrever este processo, eu acho que o mais simples vira o problema de programar a equipa para maximizar o objetivo que é marcar gols e defender. Eduardo, e o espaço do humano nisso? Ou seja, como é que o emocional vai reagir a esse processo cada vez mais, se calhar, de força, de uma área mais artificial, digamos assim? Eu penso que há duas formas de se utilizar a inteligência artificial. Uma é a que o Joe está a referir e que para mim é de longe a mais difícil e portanto sobre a qual não irei pronunciar muito, que tem a ver com isto, a inteligência artificial como forma de replicar a inteligência humana. Essa é uma forma. A outra forma, que é aquela que já é usada e cada vez vai ser mais usada, é de tratamento dos múltiplos dados que atualmente se consegue recolher das equipas, ligando dados muito diferentes, dados psicológicos, dados fisiológicos, dados contextuais, que são em unidades e em medidas diferentes e que a inteligência artificial consegue agrupar e criar padrões que são muito informativos sobre a evolução do treino e sobre até informações sobre o adversário. Portanto, a esse nível já não é o futuro, é o presente. Já está a ser utilizado e cada vez vai ser melhor utilizado. E a meu ver, com grande vantagem porque também estávamos a cair num fenómeno que a inteligência artificial veio ajudar, que era a chamada de datificação do desporto, ou seja, eram tantos dados que nem se sabia bem o que é que se devia fazer com eles e, portanto, porque eram assobradores dos treinadores e das equipas técnicas. Com inteligência artificial consegue-se encontrar os aspectos mais importantes que devem ser comunicados e que podem ter influência no treino e na competição. Portanto, essa utilidade é muito grande e, a meu ver, vai evoluir exponencialmente e reduzindo este ruído que muitos dados traziam. Portanto, pode haver mais dados à mesma, mas só se mostram os que são essenciais. Esse é um aspecto. Eu vou voltar um bocadinho atrás só para comentar uma questão do João há pouco, que sobre a questão da elite ter, de facto, um conjunto de características que se interligam e há poucos estudos que têm isto muito cuidado, mas os poucos apontam nesta direção, que é, se houver uma indução sucessiva de fadiga em diferentes níveis, atletas com diferentes níveis de desempenho, aqueles que são do mais alto nível de desempenho, portanto, os atletas da seleção, tendem a manter a sua resolução dos problemas do jogo, as suas tomadas de decisão, inalteradas devido à fadiga. Quanto mais baixo é o nível, mais isso afeta o seu funcionamento. Portanto, de facto, há aqui um aspecto de ligação que é muito importante, mas que não pode de todo ser descurado. Não é só porque se treina, vamos supor, os aspectos da tomada de decisão que está o problema resolvido. Pelo contrário, estes processos são altamente sensíveis ao modo como o indivíduo pode atuar, notando-se que os de mais alto nível por isso mesmo estão sempre disponíveis independentemente do nível de fadiga a que chegam, mesmo em níveis de fadiga muito elevados. Muito bem, estamos na reta final já da nossa conversa, diria que no minuto final para cada um, um para cada. João, estamos a olhar muito também para o que se segue, o que é que na tua perspectiva, o que é que ainda não sabes sobre isto e gostavas de saber? relacionado com as neurociências e o futebol. Claramente, eu quero compreender melhor o que é isto da fadiga e acho que as neurociências me poderão ajudar a esse nível. De facto, nós conseguimos ter algumas medidas de fadiga da performance, conseguimos medi-la, no entanto, a fadiga é muito mais do que isso e talvez tenhamos de compreender porque é que as pessoas se sentem cansadas e até que ponto é que isso influencia realmente a performance deles. Outra área onde me interessa compreender um bocadinho mais tem que ver com o facto de com as alterações climáticas que cada vez mais vamos ter jogos no calor e se há área onde a fisiologia é exacerbada é quando temos condições extremas e nesse caso atendendo ao número de competições que vamos ter no calor parece-me que as neurociências podem ajudar verdadeiramente a compreender porque é que quando estamos no calor os jogos são completamente diferentes. E sobretudo jogar na imprevisibilidade ou seja é cada vez menos previsível que tipo de padrões vai haver nessa área e como trabalhar nisso. Curiosamente só para dar aqui uma pequena chega parece que quando os jogos são feitos no calor portanto num ambiente extremo a taxa de sucesso dos passos melhora que é pensa-se que as pessoas vão errar mais a taxa de sucesso dos passos até parece aumentar e isto tem a ver com que o jogo se altera e a forma como joga-se os jogadores aproximam-se mais tendem a fazer menos esforço de autenticidade e faz com que as características próprias do jogo se alterem daí que se calhar por aí tínhamos que ir buscar algum conhecimento de outras áreas onde não estamos aí João o que é que ainda não sabe e quer saber nos próximos anos? sobre a influência da neurociência em futebol em particular no meu lado eu estou muito interessado nessa ideia de multi-agent controle processo de aprendizagem várias camadas de controle o mais psicológico o mais habitual e como é que funciona esse grupo de processos em paralelo para conseguir explicar o comportamento dos jogadores no campo eu acho que isso é isso é uma questão que liga profundamente ao comportamento em geral o comportamento dos animais em grupos das pessoas na sociedade eu acho que isto além de ser uma questão interessante de uma maneira mais aplicada eu acho que gera algumas questões mais fundamentais também porque é um é uma experiência tem um contexto tem umas regras é mais ou menos controlada e eu acho que é um campo interessante para tentar entender alguns princípios de interação social Duarte vou fechar é tantas questões que o difícil é selecionar mas no âmbito do que nós estamos a conversar eu penso que é interessante perceber-se como é que estes estados individuais são induzidos do jogador para facilitar ou resolver portanto mas no sentido facilitar dificuldade não vale a pena a sua performance nós sabemos pouco sobre isso nós tendemos a avaliar os estados do atleta tirando do que ele está a fazer e por exemplo preenchendo um questionário ou então observando com todos os viés que a observação tem eu penso que é importante caracterizar esses estados em louco no que está a acontecer como atualmente acontece com a frequência cardíaca eu penso que a via neurocientífica pode ser uma ajuda a esse nível imaginem que a tecnologia permite um capacete não intrusivo que se coloca sobre o atleta e permite-nos conhecer melhor esse estado de funcionamento do atleta quando é que esse estado é funcional ou desfuncional acho que essa área é muito interessante e muito de acordo com o que estamos a conversar agora muito bem o tempo passou a correr ali o quadro já me diz 0,0,0 há muito tempo foi muito interessante a conversa queria agradecer a parte de hoje a Joe Patton João Brito e a assistência muito obrigado boa tarde OEIRAS 46 quilómetros quadrados de ideias e emoções com que damos forma ao futuro OEIRAS 27 OEIRAS 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 OEIRAS